Naquele estradão deserto, uma boiada de cia Pras bandas do Araguaia, pra fazer a travessia O capataz era um velho de muita sabedoria As ordens eram severas e a peonada obedecia O ponteiro moço novo, muito desembaraçado Mas era a primeira viagem que fazia pra esses lados Não conhecia os tormentos do Araguaia famado Não sabia que as piranhas eram perigo danado Ao chegarem na barranca, disse o véio boiadeiro Derrubamos um boi na água, deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas correm, temos que passar ligeiro Toque logo esse boi velho Que vale pouco dinheiro Era um boi de aspa grande Já ruído pelos anos O coitado não sabia do seu destino tirando Sangrando por ferroadas No Araguaia foi entrando As piranhas vieram loucas E o boi foram devorando Enquanto o pobre boi velho Ia sendo devorado A boiada foi nadando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagens Tudo estava sossegado Disse o véio ao ponteiro Pode ficar descansado O ponteiro revoltado Disse que barbaridade Sacrificar um boi velho Pra que essa crueldade Respondeu o boiadeiro Aprenda essa verdade Que Jesus também morreu Pra salvar a humanidade A Medicaid A A ADHD A whiskey